O que é que foi? Nada! 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 O que é que eu apanhei? O que é que vem? O que é que vem contra mim? É uma cata! É um monte de tricata! Oh man, foda-se! O gajo era... O gajo era silver, não é nada por aí além! Tá bem? Eu também? Mas tipo, imagina, se fosse tipo... Não, não era silver! Eu era plato assim, só que agora jogo pessimamente mal! Sim, sim! Mas isso não te preocupes! Bem, já nem me lembro como é que se joga esta merda! Foda-se com o que é! Bem, já nem me lembro como é que se joga esta merda! Foda-se com o que é! 30 segundos até o Minion spawn! Ai, já bem! O que é que se está a passar, mano? O que é que se passa com o Bruno? O que é que é que aconteceu, oh Sam? Olha os gajos! Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá! O que é isso? Eu não sei! Calma, calma, Leon! Passa que... A gente não ganha, mano! Nível 1 não somos estrangeiros! Caralho, eu estou a chegar, estou a chegar, estou a chegar, estou a chegar! Pega os gajos, pega os gajos! Ui, 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 não era assim não! Oh mano, baza daí, baza daí leão! É Sucker Gold! Ai, é bem, foda-se caralho! Ai, é bem, foda-se, caralho! Eu utilizo aqui, eu utilizo aqui! Já viste? É a Twitch Jungle deles! É a Twitch Jungle deles! Faz nada... Estou a perder a vida sempre que tens necessidade! Oh man Sem que? Sem desnecessidade Oh man, olha, é Twitch jungle, a sério? Aí é velho Não, não, é Twitch suporte Ok Bem olha o Sonic, sabe f*** Pô, se vocês são f*** Por que eu não uso esta moraçãozinho, velho? Até o War tá a trollar, p*** Oh, no f*** Smite, mano, smite, ah p*** E vais logo pôs voos Ah, então esqueçam lá isso Esqueçam que eu estou a nível 8, por aí Não é, consegues com a gente Esquipas os Raptors Mas chata do caralho É aí, perdemos os mínimos, estamos f*** Vamos nos mínimos, estou f*** Nós não mamas também com isto Bem Deve puxar até ter nível 2 rápido F***-se, perdi ali, c*** Pô, p*** P***-se, perdi ali Mago viraste o main desse, m*** Oh, não É só o TP da Snorckron Ah, sim P***-se, p***-se, p***-se P***-se, p***-se Aquilo, aquilo acerta-me, tá-te f*** O que é que esta HG quer fazer exatamente? P***-se, tá nível 2 Tô muito perto do arbusto P***-se, p***-se, fedi tudo Não sei o que é que achas de Veil de Expression, não sei o que é isso Lee, o que é que é isso bro? Ai é bem, tem a lente tão puxado, ela está com a lente toda a freeze do caralho Ela é tryhard puto, tens-te a cuidar Ela também está a perder farm que é uma coisa estúpida E está a levar a damage dos minions, não é assim tão tryhard esta gasta Cuidado, cuidado é com o cara Ela é do jungler, pois é o que, quem é? Qual é a lente? É Lee Sin, Lee Sin Ui ui Está top, está top Eu já ouvi, vou, vou A gente mata, 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 a gente mata Aí, olha aí, olha aí Já ouvi, já ouvi Imagina, eu sou um Zed És um o quê? Oh pá, o Tino percebeu a referência puto Não puto, não estou a perceber qual é o contexto És um Zed Quanto foste gancado pelo Zed, porque estávamos a jogar com o Moraes e tudo Ah ok Não, era um Ziggs, sou um Ziggs Que era porque tem a cena do W que dá para fugir na boa Tipo, um Zed, tem o W também na verdade Mas pá, enfim, já não foste tão na boa Olha, está a S&S, o Merdas Merdas Já vi se consegui aquele cannon Cabrão, que tens a frente Não, claro Acho que vou ficar mal Tenho boi da vida Tenho flash exaust Ele não comprou nada Ele é que tem de base Não tem de base Não vejo a tankar minions Com toda a fé Ainda nem fui base Por acaso tenho que lá ir Já tenho Ele está invisível Ele está em cima de mim, provavelmente Queres vir aqui gancar ou son of a gun? Olha o Twitch ali Deixa ver se ela puxa Ela está a dar frozen no lane Não sei Ele é logo derretido Ele manda um coiso para trás Não sei logo Oh, foda-se está calcuitos Oh caralho, filho da p... Por que vocês não me avisam que ele está a S&S? Não, eu me sei Ah, nós dissemos, nós dissemos Não vi, mano Ele não me mata a show Ele não me mata, é? Não morres Dá lá Ele está no drake Cuidado Está a vir A pessoa está aqui Cuidado de vocês Eu estou bem, bro Eu estou bem Estou bem Está bem na ponta Mas agora Estou bem Eu estou bem Eu estou bem Estou quase quarenta de farm Ah quarenta de farm Não, vim de farm A frente do outro gancho Vou dar tp Eu não quero perder a farm Lamento E agora perdi o farm todo Que é o que vai acontecer com este partido Espera, o Blitz meteu de tp no zed Sim, eu jogo sempre de zed com tp Sim, eu jogo sempre de zed com tp É muito mais fixe Ignite no zed Isso é para fracos Isso é para gajos que não conseguem matar os gajos Deve... Sou Global Elite Já não está É para que chata É bem Leon, tem lá calma Vem cá filha Não tenho uma hora, estou a pôr a coita aqui Está morto Que chata do piso Eu tenho ele, tenho ele 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 Devia ter dado o que não der Mas mesmo assim, ela vazava Ela vazava sempre, mano Eu? Ah, não devias ter saído Hora que eu acho que ela vinha aqui Acho que ela não percebeu que estava... Ah, percebeu que tu me andaste a dizer Ah, outra visão, outra visão Não, malta, as paradigmas estão com os guias fodidos, mano. A gala já está com o Titus. O Titus está a voltar. A gente perde. E vai-me cair em cima assim porque... Agora é chato pra caralho porque eu não consigo farmar com ela aqui. Vou só fazer o cannon e vou avançar. Ela sabe que eu quero aquela merda. Cuidado que o Titus pode ter ido-me-do. O Titus pode ter ido-me-do. Ah não, está no bote, está no bote. Está toda a gente aqui, tenho a malta toda na lane. Eu também posso começar a dar roaming. É que esta gala já está tão fechada na torre dela que nem me puxa a minha. Esquece, isto é só mesmo para o farm. Ok, então nunca tinhas ouvido MC do Black? Não, por acaso não. Z de TP é a nova meta. Por acaso não sei. Olha aí, olha o tweet. Está tudo bem. É bem, é bem. É o delay. Não me preocupe. É para isto que serve aquela ping que é para eu não morrer. Olha o santo, o AI é que eu não sei, bro. Não, lazaro. Eles não estão drake, não. Que drake é este? É o Camtack. É o Camtack. Foi estupidez. Não tenho wards. Vou dar-me ter wards ou a melee. Eu vou para lá. Eu já tenho um ping. Vou levar um ping para lá. Desculpe. Foda-se, o que é isto? Onde é que eles estão? A Kata está com 1.45. Ok, estamos bem. Porquê é que eu estou com 200 FPS no LOL, mano? What the fuck? Mano, é esse PC monstro, puto. Como é que eu dou lock a esta? Como é que eu tenho? Ah não, eu tenho isto cap. Se tiverem cap, quanto é que está? Ah não, 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 não. Tenho isto cap. Tenho o reflex do homem, puto. Está a 300. Está a 200. Ah, puto. E não acredito. Espera lá, deixa-me pôr isto a 140 aqui. Olha, olha, olha. Não faz sentido. E este slow? É que a Kata está a excesso. Ya, a Kata está a excesso. Mano, é que é matar este homem. Ah, estou horrível. Ele pôs também. Ah, pôs. Pôs lá o meu lado. Vou tirar ponto só da Aquilina aqui ao guard deste nenhum. Precisa-me ajuda vocês aí em baixo? Hmm, por enquanto não. Também só posso daqui a 2 minutos. Como é que é, oh Rory? Não, não. Ele está invisível. Ele está a 6. Não. Nenhum de nós quer matar o outro, tipo. Temos só aqui a farmar. A gente mata-os. A gente mata-os, tipo, em qualquer país. Ok, ela agora... Tem exhaust em 35 segundos. Ok. Eu já estou a dar um dano jeitozinho. Exato, está fortíssimo por acaso. Está irritante que tem também. Estás perto do Twitch? Vendo a lute sem querer. Já está morto. Quer dizer, sem querer não foi. Mas era para evitar o luteo dela. Ui, ui. Não tenho range. Ela agora começa a ser chata pra caralho. E o teu burn, marda, é... É, é, é... Não é tão parvo no burn. Espera aí. Ui, 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 ui. Bem jogado. Mantou-me ela. Está low. Estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Está low? Ah, não morro para o Rocket. Fudeu. Estou aí, estou aí, estou aí. Estou aí também. Estou aí, estou aí. Eu tenho exhaust, tenho exhaust para o maninho. Eu tenho luteo ainda. Não. Esta merda do Eclipse é nova, não é? Eu não conheço isto. Que item é este? Nunca vi isto no zero. Não, já existe. É normal. Não, o Dior não caia nisso. Nunca tinha visto esta arma, por acaso. O Morty, por acaso, o Morty, por acaso, veio-me cá, farmar a lane e foi-se embora. O Morty veio aqui, boé, casualmente, limpar-me os gajos todos. E vazou. Mas eu tenho que ver o que eu queria, não está eu comendo. E eu? Olha, 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 olha. Vem lá, vai lá. Tira, ora-pinho. Ok, esse teu Guern é-me. E anda cá. Eu já disse, bro. Eu posso irá-fe lá para ganhar na minha mão. E eu consigo mais 300 no gol. 300 no gol. Ela vai. Eu colhi a minha e dizer que não. Ah, mas a senhora está muito longe. Já já chega aí. Mas ela vem atrás de mim, porque ela é estúpida. Eu também falho muito. Aquela poeta é que vai dar jeito. Ela é estúpida, queres ver? Ela vai se irritar e vem atrás de mim. Queres ver? Aposto contigo. Oh, oh, oh! Eu não sei se eu ia para a foca. Son, tipo, ela não ia, achas? Agora ela sabe que estás aqui. Não sabe nada. Eu me fui embora. Olha, olha, mata-o. Não tenho comana, puta. Eu quero ir mais. Eu tenho 2.200 de gold. Puta-se. Queres a jogar em cima? Ele não está bem, puta. Está tudo a jogar em cima das torres, oh, caralho, pá. Porra, que pussis, meu. O que está a fazer? Está maluca? Olha, o Twitch está aí, não está? Ah, não. O Twitch está no bot, está no bot. Está aí, morte, morte, morte. Olha, cuidado, cuidado que a gata é ela. É assim, quando a gente chegar a lane... Tu viras o gajo, tu viras o gajo, tu viras o gajo. Tu viras o gajo. Não vira nada, deixe para... Não, ao final não vira. Olha, quando a gente chegar a lane é para dar engage, já viste? Yep. Bem, estamos os dois mais ou menos de fato. Não tem mais uma kill que eu. Quando tiver as coisas a procurar, o led ao tempo avisa. É boi, dá-se tudo, meu. Sem ver nem esse look doi. Ok, está boi, puxado a lane agora. É bom para um ganho. 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 E o dano? Vá, base. Deixa a puxar ainda mais. Não me farmem a lane. Deixa a estar a lane. Deixa a puxar. Porque ela está só embaixo da torre. Deixa a vir. Vou buscar o item. 3? Já tenho. Eu vou buscar mais uma pink. Vou dar TP para a lane outra vez. Epá, é a cheatbox destes queijos, mano. DW em 10. Deixa eu te ligar, ganho que a gente mata na mesma. Vai para pink. Já, limpa-lhe isso. Ela não vem, ela vazou. Está a CS, a Kata vai dar uma equidão. O... o Goiz está invisível. Se ela aparecer, já é inovível. Cuidado aí embaixo, no mid. Que a Kata está... Ou foi base ou... Ou na AI. Querem andar a dash, não? É, é, queremos. Não está aquilo coiso. Está aqui uma ar... Uma barba. Está na lane já outra vez. Está a bazar? Está a ermida, acho eu. Está a ermida, Kata. Cuidado. Está a ermida, está a ermida. Desculpa, bot, bot. Bois, bois, boss. Estou a descer também. Estou a descer também. Estou a descer também. Estão bom. Olha vamos chatear, vamos chatear o gajo. Vamos chatear aqui o gajo. Ele está a dar recall aqui. Ele está a dar recall aqui. Ele está a dar recall aqui. Ele está a dar recall. Não, ele para dar recall. Olha o gajo ali. Está por lá. Eu já não tenho doble. Por atchim. Foda-se, cara. Oh, Sam, estás a brincar. Foda-se, meu. Realmente, puto. Mano, já tinha um E preparado. For the fuck's sake. Olha, drakei um minuto. Faça um drake, faça um drake. Olha aqui. Então nos falta um minuto, homem. Vamos ficar aqui a esperar campados. Espera aí, deixa-me ir a puxar o mid. Olha, a gente mata, a gente mata, a gente mata. Estou aí outra vez. Se fizermos isso, temos drake daqui a 30 segundos. E era o BM, puto, era o BM. Estava a ver que não havias andado? A Kata está a puxar o mid sozinho, espera aí. É preciso faxar ou não? Olha, outra vez. Foda-se, meu verdadeiro. Ok. Agora 20 segundos, vamos fazer drake. É, bora. Tio mesmo? Top laner... Is top laning. Zero, zero, zero. Onde é que anda a menina Kata? Onde é que está a Kata? Onde é que ela está? Eu não tenho botas ainda, Kata. Vamos ali de volta. Fora, Morty! Ah... Fazer-se conseguir perder o farm todo. Morreu, Morty. Quase, com uma tapa. Calma, alião. Não vais matar o gajo. Cadê lá? Não vais matar o gajo. Eu não vais... Eu avisei para que não ias matar o gajo. Vocês têm que perceber que... Que bait... Que baitolas que eu levei, p***. Que baitolas? Foda-se, três para um, que acho que vivesse o King. Não, não. Tipo, o bait deles. Os eram um bait fodido. Uh! Atrás de cá. Agora não matas. Agora não matas. Foda-se, eu tenho dado ulti. Foda-se. 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 Boa. Bem jogado. Ok. Ah... Bota. Jionion. Haider. Tá aí a meta. Ok, bora. Revenas Haider. Eu ainda não estou nesse... Nesse tempo. Antigamente fazia-se o mouse primeiro. Não era. Não era o primeiro. Sim. É sim, por causa do movimento de speed. Mas isso está analfado. Estão me desistindo a ver isto. Eu na meca. Estou morto, viva. NÃO! Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Vocês parecem... Oh, não. Que sempre juram. Já não vou... Já não vou ficar com 100% do princípio. É que era só manar tipo... Dois hits naquela merda, bro. Tenho flash. Não sei se ganho. Não sabes se ganhas? Estás de louco. Oh, a Twitch é eu, oh. Ele tá... O Twitch estava para aqui. Tô, eu tô aí. Olha aqui, olha aqui. Ajuda-me aqui. Tui... Tui... Cuidado com o... Eu... Vem, mata-se assim. Tens aí outro. Tens aí ali, sim, acho eu. É ele que venha. Venha, caralho. Tá aqui. Cata, espera aí. Acá o dá. Tá aqui. Olha o flunk. É o flunk do ano. Olha ali, eu até cá a torre. Ah, não tenho range ainda. Não me caem nas unhas de L2. Ahhhhh... Po, 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 pronto. Aguento de Tinkerine. Vamos ali, vamos ali automatar agora. Ah, então não. Ai, 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 ai. Ai, ai ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu não sei, mas tu levaste-te vanshot. Quem foi isto? Não sei. Ah, não, 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 eu fui o badan da torre. Ah, até foi isto. Este listen é um bocado estúpido, não é? Pera lá, deixa ver onde é que ele vai. Foi ao blue, pera lá, eu limpo. Bora destes tudo, tens R, tens tudo, bora leão. Bora leão. Nós já tínhamos a matar o QS real, não é? Bora leão. Cabrão de merda, bro. Deixa eu ver. Não lhe levei o blue. Não lhe levei o blue. Não lhe levei o blue. Vai puxar, vai puxar. Estou aí. Mas o Ezreal está a descer, está aqui. O Ezreal está a descer, está aqui. Ele está para ali. O Ezreal saca, cuidado. Este gajo está a sacar ainda bem com os QS. Cuidado da cata, e tu fixe-me deve estar aí. Aí estás morto, leão. Aí é bem, prestou. Eu já estava morto. Que é nojo, mano, este champion. Jesus Cristo. Tu a ver que continua exatamente igual. Queria-me ali a river. Eu sou um Globo Elite. Olha, a Cata já está um bocado... A gente t'vira, a gente t'vira. Quer dizer que você está um bocado, está a 2-1. Ah, cuidado. Andei no desfido, andei, andei. Bora, 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 bora. Não acertaste na torre. Pare, eu tô horrível, mano. Não acertaste no ulti, meu. Não acertaste no ulti. Espera aí, espera aí. Eu não acertaste no ulti, oh. Eu sei, eu sei, mano. É teu troll até. Olha, já está, já está. É que eu não tenho no desfido. Não acertaste no ulti. Não acertaste no ulti. Não acertaste no ulti. Drake sim. Eu tenho quase o E, o W. J. Cole sim. Eu estou fora. Eu estou fora. Nós dois fazemos estes dois. Corre. Tu agora já tem que se vai? Tens que fazer isso, rápido, o Nuts está a descer. Tão todos aqui, pô. Tão todos aqui com vida e o carame. Agora passam a parede. Não matas. Não sei onde é que vocês os viram, é que eles não estão em lado nenhum. Não, o Nuts está... Olha, tudo, tudo, tudo. Olha. O que é que levou o buffo ai ao monstro? Já está morrido. Olha, já está morto. Agora está morto. Tinha de estar ai o morto em breve. Ai é bem. É gravarmos a base? É melhor ir a base. Estamos a... Estou a ir morto. Afinal nós não vamos a base. Se eu for no dexito, está morto. Ai é que a puta vem. Cancelado. Que a puta! Foi o kill steal da bocado. Viste também o que é para a sua trepa? Foda-se. É a morte. O que é que está a fazer o Zé? Dar magic damage agora? Não estou a perceber. Pernas bonas. A sério? Mas é que está? A gente tem magic damage. Não, mas não é só da choro. O que? O jogo está todo frio. Eu não tenho ulti. Eu não tenho ulti. Vai, 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 vai. Espera ai, espera ai, espera ai. Ele veio. Bora. Bora, fechei esse gajo, fechei esse gajo. Ai caralho, vai para o caralho ta f... jetztito. BIMBAhhh, Betos! Agora querem haver um? Agora podemos ir, sem análise já! Fechei esse gajo, mano, é muito. O que é isso? Mano é muito Casal de Câmera 2011. Alaa, ala ala. Olha ali. Cuidado com esse Lee Sin. Não andando uns QSs. AIEAAAIAIAI! Olha ai o quê? É uma kata. Tá ali a kata, tá ali a kata? Sim que coisa. Então eu não consegui atacar daqui? Eu não consegui atacar daqui? Cuidado que eles vão... Isso, boa Vai, mano Ai ai, coitados Eu pude uma guarda no mesmo sitio do outro Vai, vou avar se estou cheio da gold O que é por o Jinx pelo o que é? Carra Banhar Tem que ir fazer a... Eee, que isto? Vocês estão ali a puxar um bocado mais Boa, nós estamos... Ora ai, ora ai Veio mais tiro O que eu tenho! Aia, vem! Oh, porque que é isto? Bora Esse support não faz sentido puta O que é este? Acho que és tu, acho que és tu. Sim, eu estou indo aqui. Ai, até paraste de ter a matar, meu? Querem me matar uma chua que estão-me a divertir, meu? Detainment Plays Strading na normal. Acho que estou a chorar, meu. Ai, é bem, olha o meu. Onde eu vou levar o dano das torres, meu? Vou passar a comprar a Aida. Querem me ajudar, meu? Querem me ajudar, meu? Vai pro base. É a true damage, mas aparece a azul o true damage agora. Estranho. Olha, olha, olha a morte, olha a morte, olha a morte. Parece o Faker. Ainda me atoa. Ei, dragão! Bora. Bot more jungle prey. Mano, somos todos preas, meu. Mano, mas que este tempo é da... Ainda me sobrou. Casio de descomunal, puto. Agora já tens o título para o vídeo. Ah, já não. Vamos fazer 2x5, vamos fazer 2x5. Vamos fazer 2x5, vamos fazer 2x5. Vamos fazer 2x5. Vamos fazer 2x5. É o que? Qual é o conteúdo? Cringe de tiktok vídeos! Oh mano, estes gachos são do caralho, velho. A última vez, a única vez que aqui no final anda vi um pouco deいますidote de otas O que é que está ? X-1 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 X-2 X-1 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 Pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida. Espera lá, o blitz abriu-me agora. Em cima do cliente do LoL. Vou dar great support and ship ao Sun por me ter roubado aquele aquilo. Team player.